Carnaval em Belo Horizonte, pessoal, já tá ficando famoso igual era o carnaval no Rio e São Paulo, hein? Nós estamos dando de 10 a 0, mas é essa alegria que a gente vê nas ruas. O carnaval não adianta o governador dizer que é dele, o prefeito querer disputar. O carnaval é do povo, por isso que eu gosto de vir aqui na rua, sendo cumprimentado, o povo já reconhece. Muitos me apoiam na pré-candidatura à prefeitura, vice-líder do Lula, mas o carnaval tá bonito, porque ele tem essa mistura de gostos, sabores, cores. Esse é o verdadeiro carnaval, carnaval da democracia, o carnaval popular, onde todos podem participar. No nosso carnaval, eu escutei fora Bolsonaro, sem anistia, Bolsonaro na prisão, fora Zema. Eu escutei também muito Lula lá. É o carnaval da esperança, é o carnaval do amor, do coração. É o Brasil que a gente tá construindo agora. Um Brasil sem misoginia, um Brasil sem preconceito. Um Brasil, pessoal, de mais equilíbrio social, de igualdade social. Um Brasil onde nós queremos construir uma igualdade real entre os povos de todo o planeta. E aqui em Belo Horizonte, a gente fica muito feliz de ver essa companheirada toda participando do carnaval de Belo Horizonte. Grande abraço a todos, sempre da luta, BH pode mais!